E aí, Pocarda, não perde a live de hoje às 22 horas no meu canal do YouTube. Digita lá, ProfiClobis The Music House. Você está escutando essa música? Sabe de quem que é essa voz? O maravilhoso Elvis Presley, o rei do rock norte-americano, que através da sua voz influenciou a música do micro-spiritual, o gospel music, o country music, o jazz music. E hoje eu vou ensinar como você tirar os acordes, os ritmos, as batidas, os desilhavos. Vou ensinar você a fazer a condução de rosas, as linhas de baixo e os microsolos entre o acorde e o outro. Você sabe fazer tudo isso para o estilo gospel, para o estilo sertaneiro e outros estilos? Não sabe? Então não perde, Pocarda, é hoje 22 horas. Te vejo na live.